Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí prontas para o próximo Qual é a dica de hoje? Vamos lá gente, olha o que eu preparei aqui no ateliê, essa nova coleção. Gente, o detalhe está na saia, olha isso, de tule, e eu coloquei o tule para fazer a diferença. Marili, por que trabalhar com tule agora? Vamos arriscar nisso. Primeiro, porque é um material barato. Segundo, porque estamos em voltas aulas e carnaval, gente. É um modelo que vai simplesmente às aulas. Por que voltas aulas? Porque toda vez que está voltando às aulas, volta o balé, né? E toda menina é apaixonada por bailarina. Fiz esse modelinho aqui, ó, a bailarina com o olhinho fechado, ela com o olhinho aberto. Gente, olha a sainha, ela senta quando você coloca assim, ó, ali na cabecinha da princesa. E esse modelinho aqui mais clarinho também, ó, a roupinha dela. Que coisa mais linda. Super fácil, leve de fazer e lindo. Bom, esse aplique aqui, ó, eu vou deixar o link, tá, de quem fez na descrição desse vídeo. E o material você encontra na Pintando e Bordando. E eu vou estar mostrando todos os detalhes agora. Então, vamos lá. O assunto agora vai ficar sério. Gente, esse modelinho aqui, ó, dá pra explorar bastante, tá? Você dá pra poder brincar com ele, usar diversos tipos de tule. Tule, ó, aqui com o nome, eu usei esse tule, tá vendo? Aqui, eu já usei o com brilho, tá? Vou mostrar pra vocês que tule é esse. É esse aqui que vem no rolinho. Ó, você encontra no metro também dele, na Pintando e Bordando. E, ó, esse aqui é aquele outro. Então, nós vamos trabalhar com este agora. Aqui eu tô trazendo a ideia e cabe a gente explorar e usar em diversas coisas. Não precisa fazer exatamente igual. Mas, vamos aproveitar, né? Aqui eu vou trabalhar com o gabarito de 13 centímetros, tá? Vou usar dois pedaços pra poder dar bastante firmeza, pra ficar bem firme, da fita número 9. Essa fita aqui é a 12, da Sandin, tá? Ó, de 48 centímetros, tá vendo? 48, porque essa fita métrica não tem, ó. Prontinho. O arquinho aqui já está encapado. A etiquetinha pra poder assinar, tá? O aplique, que é essa bailarina. Nós vamos fazer a sainha e vamos botar o tule ali. Fita número 2 pra acabamento. E o tule. Vou começar cortando, tá? Então, ó, eu vou precisar de um pedaço de tule, tá? Só que aqui, como esse aqui vai ser o último arquinho que eu vou fazer hoje, eu vou cortar o meio, tá? A medida do meio. Mas, se você for fazer mais de um arquinho, você corta na medida da fita total. Então, eu vou deixar um espaço e vou cortar o tule aqui. Eu deixo sempre sobrando, ó. Prontinho. Agora, eu vou dobrar o meio, ó, dessa forma aqui pra facilitar. E vou recortar aqui a ponta pra tirar aquela parte, né? Ó. Bem certinho. Vamos lá. Ok. Eu deixo sobrando aqui, eu corto um 40 centímetros, 42, tá? Primeiro pedacinho. Ó. E agora, eu vou pegar por esse pedaço aqui e vou cortar o outro. Vamos lá. Então, ó. Ok. Vai ficar isso aqui. Vamos abrir. E vou abrir o outro. Agora, nós vamos montar, gente, o laço, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar o gabarito. Vou colocar nessa posição aqui, ó. Aqui na pontinha de baixo, eu deixo sobrando, ó, um dedo, tá vendo? E vou colocar desse jeito aqui, subindo. Deixando aqui um espaço de 40 milímetros. Ó. Está vindo, passando com a parte de baixo. Feito isso, eu vou pegar um lado do tule. Então, vamos lá. Vou pegar uma parte e vou colocar por cima da fita. Deixando sobrar aqui um pedacinho na pontinha. Aí, eu venho subindo. Tá ali, ó. E vou trazer aqui. Aqui, sobrou bastante, tá vendo? Então, eu vou tirar um excesso. O tule, a gente não vai selar, tá? Aí, eu pego a outra parte do tule. Passando essa parte aqui do meio. Pra poder vir a costura. Vou colocar um alfinete. Pra poder segurá-la. Vou virar aqui, ó. Ó. O alfinete vazando aqui. Vamos lá. Peraí. Deixa eu tirar aqui esse alfinete, ó. Desço com a fita, arrumando o tule. Coloco aqui, pra trás. Agora, ficando dessa forma aqui. Tá vendo? Ó. Não puxa muito, pra não soltar aqui. Agora, nós vamos ao alinhavo. Porque é muito importante. Seguir todas as dicas, como vai entrar e sair com a agulha. Então, ó. Eu pego pela parte de baixo. Esse X é por cima. Então, eu vou pegar aqui. Nessa distância, eu vou dar um. Dois. Ainda aqui embaixo, tá? Ali, ó. Agora, três. Já vem aqui, tá? Agora, ó. Quatro. Já vai aqui, aproximadamente. Aproximando aqui da ponta. E, cinco. Eu venho cá. Deixa eu tirar o alfinete, pra vocês terem visão. Ó. Bem aqui. Ok. Prontinho. Já posso soltar o laço do gabarito. Agora, eu vou puxar e fechar, ali, ó. Ele já vai vir armando ali. Na posição correta. Aí, eu vou pegar e voltar com a agulha. E agora, eu vou rodar. Só pra poder ficar bem certinho, tá? Ó. Vou dar três voltas. Entro aqui com a agulha. E já está ok. Agora, eu corto. Prontinho. Certinho já, pra poder tá indo, pra colocar na tiara. Agora, vamos lá? Pra tá na tiara, eu vou naquela altura que eu sempre gosto de tá trabalhando. Do treze. Mas, aqui, eu vou tá botando na quatorze, tá? Então, ó. O quatorze é aqui. Eu passo, assim. Como se fosse do treze ao quinze. Viu? Agora, eu pego o laço e eu encaixo dessa forma aqui, ó. Ali. Por isso que aquele ponto de baixo, ele começa por dentro, entendeu? Vou virar. Vou conferir aqui, pra ele ficar bem bonitinho. Ali, ó. Bem ajeitadinho. Dessa forma. Vou deixar secar um pouquinho. Porque nós já vamos fazer o acabamento com a fita número dois. E, em seguida, gente, nós vamos preparar o aplique, né? Quero mostrar pra vocês como que eu fiz a sainha, tá? Ó. Cola quente. Fita número dois, passando. Vou dar mais uma volta. Como vai ter aplique, essa ponta aqui vai ficar pra frente, tá? Deixa eu selar aqui, ó. E agora, passar cola quente aqui na fita. E... ok. Eu deixei esse acabamento aqui, pra frente, porque eu vou cobrir, tá? Ele ficou bem aqui, ó. Porque o aplique vai pegar logo em cima. Agora, nós vamos cortar as pontas, tá? Você pode escolher duas formas de cortar. Só assim ele já tá maravilhoso. Tá vendo? Ó, a frente e atrás. Que lindo. Então, eu tiro o tule, tá? Eu vou cortar de baixo pra cima, ó. Então, eu vou fazer isso aqui com a ponta. E vou selar com a parte azul da chama, tá, gente? É muito importante isso. Sempre que for selar com a parte azul da chama. Agora, o tule, eu deixo passar um pouquinho. Ali, ó. E corto. Ó. Deixe passar um pouquinho e corto na mesma direção. O tule não se costuma selar. Aliás, não se sela, né? Agora, eu vou fazer o mesmo com esse aqui, tá? De dentro pra fora, quando se corta de cima pra baixo. Ali, ó. Agora, eu vou selar. Agora, nós vamos cortar o... Peraí, tem essa ponta aqui. Agora, vamos pro tule. Sempre deixando aquela sobrinha. Olha que lindo. Aí, imagina você colocar agora um nome aqui, rosinha, gente. E peraí que eu vou mostrar pra vocês que eu tenho um aqui. Olha que lindo. Mas não com esse acabamento aparecendo, ó. Fica um escândalo. Mas vamos agora pra bailarina, gente? Senta, garelar. Então, agora eu vou preparar a sainha de tule da bailarina, né? Então, ó. Eu vou cortar três pedacinhos. Deixa eu tirar essa ponta aqui torta. Três pedacinhos de quatro centímetros, gente. Tá? Então, ó. Um. Vou colocar esse aqui, ó. Por cima. Pra cortar o segundo, tá? E agora, vou colocar aqui, ó. Por cima. Pra cortar o terceiro. Prontinho. Prontinho. Ok. Com o tule todo cortado, os três pedacinhos ali, eu vou fazer essa dobra aqui, só pra tirar aqui, ó. Deixa bem certinho, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês a medida. Ó. Não alterou, viu? Quatro centímetros. Agora, eu vou abrir aqui. Desse jeitinho, nós vamos costurar. Então, ó. Agulha e linha, tá? Vou pegar aqui na ponta e vamos começar o alinhado, tá? Pega muito na pontinha, não. Tá vendo a distância que eu tô deixando? Você vai dando os pontos na mesma largura. Nós vamos franzir. Ó. Isso aqui. Até o final. Tudão. Para de espalhar. É. Pode me dar aqui, ó. Pra espalhar a fita, não. Gente, chegando no final, tá? Tá vendo? Vai puxar. Ali, ó. Dessa forma aqui. Aí, tá vendo que aqui, ó. A bailarina, ela tem esse detalhe. Do corpinho, né? Aí, nós vamos fazer isso aqui, ó. Ali. Mais, tá? Chegando aqui, nós vamos dar um nó. Ali, ó. Na realidade, dois. Pra ficar firme. Ó, vou puxar a agulha. Ok. Ó. Primeiro nozinho. Agora, o segundo nozinho, pra ficar bem firme. Ali, a linha nem aparece, tá vendo? Aí, você dá aquela arrumadinha aqui. E corta a sobra de linha, deixando só uma pontinha pequenininha. Que vai ser colado o feltro em cima, tá? Então, ó. Agora, nós vamos colocar o feltro aqui. Com a cola instantânea. Eu tô usando essa marca aqui. Mas, você pode usar a que você já está acostumado a trabalhar, tá? Então, ó. Peguei um pedacinho de feltro. Vou colocar aqui atrás, tá? E vou deixar secar um pouquinho, gente. Ó. Secou. Tá? Secou. Então, o que que eu faço agora, tá, gente? Ó. Eu passo a cola instantânea ali. Eu vou pegar aqui, vou colocar a cola quente. Pra me dar apoio até a cola secar 100% ali. Eu vou adaptar bem aqui, ó. Na base, tá? Ali. Ele fica bem... Tem que ficar bem certinho. O aplique não pode ter sobra aqui. Porque senão, ó. Aqui, ele não pode ter sobra. Porque senão, ele encosta na cabecinha da princesa, tá, gente? Então, ele vai ficar incômodo. Então, tem que trabalhar daqui pra cima. Agora, eu vou pegar aqui a sainha. Vamos arrumar a sainha. E como que arruma a sainha? Já vou mostrar a vocês. Porque antes, eu vou estar colocando a minha etiquetinha aqui, ó. Tá? Pra ficar bem lindo. Olha que charme que dá, gente. Coisa fofa, né? Agora, vamos lá. Segurei aqui no aplique. Eu vou começar a separar, ó. Uma da outra. Ali. Vamos fazer isso aqui, ó. Abrir. Tá vendo, ó. Abrir uma. E agora, eu vou abrir a outra sainha. Ó. E ela, automaticamente, já arma, gente. Olha que lindo. Já fica perfeita. Ó. Prontinho. Olha que charme que ficou. Que coisa. Mais fofa. E é muito lindo. Porque quando a princesa coloca, a sainha fica assim, ó. Dá uma coisinha de pompom. Ficou muito, mas muito fofo, tá? Tá aqui mais uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês façam bastante, gente. E que vocês vendam muito. E, Liria, qual a mensagem que você deixa pra gente hoje? Bom. Se você tentar, corre-se o risco de dar certo, de não dar. Mas uma coisa eu te garanto. Você vai ganhar. Nem que seja experiência. Pra quando você for tentar de novo, você já saber como fazer. Agora, se você não tentar, você tá errando 100%. Porque é aquele sentimento de nunca correr atrás. Aquele sentimento de não acreditar. Porque, gente, nessa vida, quando a gente realmente quer. Quando a gente quer muito uma coisa. Quando a gente coloca uma coisa na cabeça e fala, eu quero. É muito difícil você não ter. Mas você tem que querer mesmo. E eu te pergunto. Você tem tido essa vontade, essa certeza? Você quer mesmo? Porque, se você quiser, não tem obstáculo que te segure. Porque você é vencedora. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dita.